Eles são especialistas nesses truques. Para prejudicar o governador Jateni, o grupo RBA e a campanha de Hélder Barbalho já tentaram enganar você algumas vezes. Você lembra dos bebês de Honduras onde o diário do Pará dos Barbalhos usou fotos de um hospital de Honduras dizendo ser a Santa Casa? Agora o truque é outro, mas o objetivo é o mesmo. Prejudicar o governador Simão Jateni que está na frente das pesquisas. Para isso estão usando o áudio de Isabela Jateni, conversando com o secretário adjunto da Fazenda, pedindo informações sobre empresas que podiam financiar ações do projeto Propaz. Ouça o trecho do áudio que os veículos do grupo RBA e a campanha de Hélder Barbalho estão usando. Simão, você consegue para mim a lista das 300 maiores empresas do estado? Consegue. Consegue? Tu manda com um e-mail? Claro, eu sei. A gente começa a buscar esse dinheirinho dele, né? Apesar da voz do secretário se sobrepor à voz de Isabela, dá para ouvir perfeitamente ela dizer, para financiar o Propaz. A gravação é de 2011, quando o Propaz estava sendo retomado depois de ter sido abandonado pelo governo Ana Júlia. Igual que a luz não sai, eu sei. Os veículos de comunicação dos barbalhos omitiram a frase para tentar... E tentar enganar você. Igual que a luz não sai, eu sei. 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 O candidato Hélder Barbalho e seu grupo não creem na política feita com ética e respeito. Para conseguir o voto, eles mentem e manipulam informações. No desespero, eles são capazes de qualquer coisa. Mas nossa campanha vai manter o nível, com ideias e propostas para o Pará seguir em frente. E sem nada temer, porque a verdade sempre vence.